Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandando atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal do Jusco Esse tem selo de qualidade, tá Esse tem pedigre de DJ Cachorro É DJ Lois Respeita, cara Quer falar pra mim, quer virgem Você tá de sacanagem Logo eu, o negócio do WhatsApp Logo eu, o negócio do WhatsApp Logo eu, o negócio do WhatsApp É pagar pra mim de santa Acho que ela esqueceu A mulher ficou de quatro E nem sarro, né? Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu Logo eu, logo eu, logo eu Abandonando a minha chota pra ir atrás de outra Não foi tu que me falou que não queria outra pessoa Agora eu tô decidida e cheia de tesão Vou grotar lá na favela pra se envolver com a vila Vem me botar, soca, tudo na minha chota 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 Esse tem selo de qualidade, tá? Esse tem pedigre de DJ, cachorra É DJ Lois, respeita, cara Quer falar pra mim, quer virgem, você tá de sacanagem Logo eu, o nego do Whatsapp Logo eu, o nego do Whatsapp Logo eu, o nego do Whatsapp É paga pra gente santa, acho que ela esqueceu Abandonando a minha chota pra ir atrás de outra Não foi tu que me falou que não queria outra pessoa Agora eu tô decidida e cheia de tesão Vou grotar lá na favela pra se envolver com a vila Vem me botar, soca, tudo na minha chota Vem me botar, soca, tudo na minha chota Vem me botar, soca, tudo na minha chota Esse tem selo de qualidade, tá? Esse tem pedigre de DJ, cachorra É DJ Lois, respeita Aaaaaah 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 Aaaaaah